e aí galera do canal beleza hoje eu vou fazer um vídeo aqui tentar fazer uma live aqui no facebook beleza acompanha esse vídeo aí tô aqui se escondendo aqui na sombra aqui nessa parte que vocês vão colocar em ignorar galera aqui é o o checklist aqui ó do drone que você vem aqui o sensor meu tá desligado modo de controle deixei dois aqui galera bateria lá tá 29 graus 30 graus agora muito limbal está normal isso aí galera ó vou colocar aqui no modo de de filmagem o drone acabou de fazer o home pointer aqui as configurações do meu controle do drone tá aqui assim ó máximo de altura para retorno do home é 80 que eu deixei a máxima atitude 500 deixei mas claro que eu não vou aqui é o sensor desabilitado controle deixou na velocidade máxima aqui aqui eu deixo no automático o meu drone tá em FCC eu deixo no automático ele procura a bateria certinho aqui é o detalhe da bateria detalhe detalhes aqui 27 ciclos da bateria o gimbal aqui eu deixei no 15 tem o modo FPV quando você vira ele dá uma tipo uma quebradinha no gimbal aí aí eu deixo no modo flow follow follow acho que é isso que se escreve aqui ó deixa o metric aqui ó recorde de áudio eu deixo desativado vídeo cachê eu deixo desativado para não ficar no celular isso aqui ajuda muito aqui ó é lógico eu deixei em 4g é que deixo desativado essas outras opções aqui e aqui para baixo não tem mais nada vamos fazer aqui ó uma live aqui ó o aqui no Facebook o drone lá já tá tá ligado já será que não vai fazer E aí E aí E aí Tchau. Tchau.